Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Joe Biden. Aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal e se puder, a Padrinho VDCC nos ajude a continuar com esse projeto de divulgação científica e combate aos fake news. Muito bem, logo que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos e tomou posse, eu organizei um fio lá no Twitter, inclusive, está aqui aparecendo para você as redes sociais, no box de informações, lá no final, no card do vídeo, e fez o maior sucesso. Era uma thread, na verdade, resumindo, reunindo 15 curiosidades sobre o presidente Joe Biden, e aí muita gente pediu para que eu trouxesse isso também para o YouTube, são informações compiladas de diferentes fontes, de diferentes jornais, revistas e veículos de imprensa dos Estados Unidos, e que, quem sabe, pode ajudar a jogar luz sobre quem é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele já está no cargo há pouco mais de um mês, já realizou ações importantes, aqui no VDCC a gente já falou sobre Joe Biden várias vezes desde que ele foi eleito, mas fica agora, então, esse vídeo com 15 curiosidades sobre a vida dele. O primeiro fato é que Joe Biden nasceu em Scranton, na Pensilvânia, mas passou a vida toda e fez carreira em Wilmington, em Delaware, e é por isso que todo mundo sempre fala dessa cidade. O segundo fato é que ele sofreu bullying durante boa parte da sua infância, principalmente por uma característica, que, aliás, persiste ainda que minorada até hoje, que é a gagueira. Joe Biden sempre foi gago e isso foi uma marca fundamental no processo de consolidação da sua infância e adolescência. Apesar de ter se lançado político, muito jovem, ele foi também, paralelamente, professor. Ele estudou direito e depois ministrou conteúdos nessa mesma área na Universidade Wittner, em Delaware, também, entre 1991 e 2008. O próximo fato é que ele foi convocado para a Guerra do Vietnã no final dos anos 60, mas não pôde participar do conflito porque não passou na avaliação médica devido à asma, uma outra característica marcante do ponto de vista de saúde do Joe Biden. O quinto fato é que, com 29 anos, ele se tornou senador, é um dos senadores mais jovens da história da República Americana, e agora, aos 78, é o presidente mais velho da história do país. Antes de vencer essa eleição do pleito de 2020 e tornar-se presidente em 2021, o Joe Biden já tinha concorrido à presidência dos Estados Unidos outras duas vezes. Primeiro, em 1987 e depois, em 2008, quando ele abriu mão pela nomeação na época do candidato Barack Obama. Vale lembrar que, na primeira vez, lá em 1987, ele abandonou o pleito quando foi acusado por plágio, depois de ter reproduzido um discurso que não era autoral, era copiado de outra pessoa. O sétimo fato é que ele é o segundo presidente católico. Nos Estados Unidos, a maior parte dos presidentes vem de origem protestante, e depois do JFK, Joe Biden, segundo presidente católico dos Estados Unidos. Aliás, católico praticante. Joe Biden tem uma vida marcada por tragédias. Em 1972, num acidente de carro, ele perdeu uma filha e a esposa, casou-se novamente mais tarde com a Joe Biden, com quem ele é casado até hoje, mas em 2015 perdeu um outro filho para o câncer. O Joe Biden foi o responsável por escrever a Violence Against Women Act, de 1994, que versa sobre o combate a agressões contra as mulheres nos Estados Unidos. Em 1991, Joe Biden, também senador, votou contra o uso da força para expulsar o Iraque do Kuwait, mas, em 2002, ele votou favoravelmente à guerra do Iraque lá do George W. Bush, inclusive chegou a se arrepender depois, mas, na época, votou favoravelmente. Décimo primeiro fato, Joe Biden, em 2012, declarou abertamente, publicamente, o seu apoio ao casamento LGBTQ+. Em 2014, foi listado como um dos funcionários de governo menos ricos dos Estados Unidos. Décimo terceiro fato, ele tem dois pastores alemães que foram morar com ele na Casa Branca, mas, pasmem, acabaram de ser mandados de volta para Delaware, depois que um deles mordeu um segurança. O filme preferido do Joe Biden é Carruagens de Fogo. Já assistiu? Deixa aí o comentário, o que você achou. E o décimo quinto fato, Joe Biden não fuma, não bebe álcool, já jogou futebol americano, inclusive, levava jeito para isso, e ficou conhecido nos bastidores de Washington por amar sorvete, inclusive, aquele de chocolate chip, que é, agora, uma febre depois que ele virou presidente por lá. Bom, é isso, moçada. Nada muito político, digamos assim, mas que revela um pouco sobre os bastidores de quem é Joe Biden, de como se deu essa consolidação de personalidade. Vocês sabem, para quem estuda política internacional, crenças, ideias, valores, visões de mundo importam. Então, depois de pedidos, trouxemos a thread do Twitter aqui para o YouTube. O que mais você quer saber sobre Joe Biden? Deixa aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos. A gente vê você na próxima. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, seguir a gente nas redes sociais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho